Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um circo que tá chegando aqui na minha cidade, gente. Ele já tá mutando. Aí, eu chamei o Gabriel, meu irmão. Dá oi, meu irmão! Gabriel! Ô, Gabriel, dá oi pro vídeo. Eu tô gravando. Oi! Oi, pessoal de casa. Eu tô muito feliz porque agora aqui na nossa cidade tá chegando esse circo, esse mega circo. Eu sou pegradão. E eu também chamei o Luizão, chamei uma frima judite. É isso aí, gente. Então já vai deixando bastante like, chuva de like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo! Suzane, só que tá montando o circo ainda. Aí não tem como a gente ver o palhaço, não tem como a gente brincar ainda e assistir o espetáculo. Porque tá montando, Suzane, ainda o circo. Mas não dá, né, Gabriel, pra gente mostrar pro pessoal de casa ainda o espetáculo. Mas já dá pra gente gravar, assim, pro lado de fora, toda a montação. Mas quando o circo abrir e tiver tudo, assim, já no seu esquema, tudo certinho, assim, o palhaço, a gente vai vir aqui e vai gravar tudo pro pessoal de casa. Mas hoje a gente vai mostrar pra vocês, gente, a montagem do circo lá de fora, não é, Gabriel? É isso mesmo. E a gente já trouxe também o Luizão, a gente trouxe a prima Judite e também a gente trouxe a Maria Cremilda. A Maria Cremilda tá lá de boca aberta porque ela falou que ela nunca viu um circo perto, assim, de perto dela, só mesmo pela televisão. Olha lá, Suzane, como que a Maria Cremilda tá. Nossa, foca nela. Vi esses entes, eu tô aqui perguntando, seu Quintino, vocês já podem entrar lá na minha cidade, no sítio de Voinha e Voinha. Nunca foi um negócio desse tão bonito, não, tão cintilante. Ô, seu Quintino, eu já posso entrar. Eu quero ver o palhaço, gente. Ô, gente, eu só vi essas coisas assim na televisão de Voinha, em mais lugar nenhum. Eu sempre quis que fossem lá no sítio, mas nunca foi nem circo, nem parque, nem nada. Gente, vocês moram num lugar muito bom e eu não quero ir embora no meio de vocês nunca mais. Maria Cremilda, se o palhaço nem tá aí ainda, como que você vai ver o palhaço, Maria Cremilda? O palhaço ainda nem chegou. O palhaço tá lá ainda no hotel, depois que ele vai vir pra cá. Agora eu só tô montando o circo, Maria Cremilda. É isso mesmo, a gente traz a Maria Cremilda, a Maria Cremilda fica assim, Maria Cremilda aqui é onde a gente mora, é um lugar muito legal. Aqui vem parque, vem circo, vem várias coisas legais. Sempre que vim aqui na nossa cidade, você pode ir com a gente. Ai, Suzane, eu fico muito feliz, eu amo o palhaço, aquele nariz dele, o palhaço faz um monte de brincadeira, eu caio na risada, é muito legal, Suzane, eu também quero ir no parque com vocês, brincar, cair lá de cima, porque vai ser muito legal. O palhaço faz toda a palhaçada, que eu até caio no chão rindo, é muito legal. Vê, Suzane, se reveste não, Suzane, que eu tô aqui juntinho, juntinho de vocês, gente. Maria Cremilda, e também, eu ouvi falar que nesse parque tem a mulher barbada. Um circo? O que é isso, negócio de mulher barbada? Que negócio é isso, que eu sei, no circo é lugar de palhaço. Não, mas tem também, porque aqui é circo e parque junto, aí tem a mulher barbada, tem a menina elástica. Menina elástica? Que legal, eu não sabia disso não, eu achava que no circo era só palhaço. Não, tem várias outras atrações também. Ai, que legal, e você já viu? Eu já, e da outra vez que eu fui no circo, tinha até uma menina que ela andava de patins, ela patinava no gelo. Ai, que legal, eu também já vi na televisão, porque tem uma roda assim, que fica um homem de moto lá dentro, né, com você aqui. É mesmo, é verdade. Ei, ei, eu sei o que é que você tá falando, Maria Carminha. Ah, é o quê? Luizão Ana, Luizão Ricardão, o que você tá fazendo aí em cima, menino? O menino danado bonito. Eu tô aqui em cima porque eu já tô olhando o circo, como que ele ia por cima. O moto falou que eu podia subir, por isso que eu subi. Só que tem que subir com cuidado e ter habilidade, e eu já vou descer pela escadinha, pra poder não se machucar. O que você tá falando é o globo da morte. Ah, esse menino, gente, Luizão Ricardão é muito inteligente, olha que menino inteligente, gente. É, mas essa atração, essa atração aí, Maria Cremilda, não é pra criança, só é pra adulto. Ué, gente, é? É, essa atração só é pra adulto. Criança é pra ver o palhaço. Ah, mas o meu sonho é ficar dentro de uma bola daquela, gente. Não, não é pra criança. Isso daí só é pra quem trabalha e tem profissão de ficar lá dentro. Não é pra criança, Maria Cremilda. Ô, Luizão, chega, sai daí, chega! Sai daí, Luizão. Eu vou contar tudo pro seu Quintino. Seu Quintino, o Luizão tá nas alturas, ele tá aí em cima, ele tá aí em cima. Ô, Suzane, o seu Quintino sabe que eu tô aqui em cima, ele deixou. E eu subi pela escadinha. Eu já tô descendo. Tira ele e arrasta de cima e lá, tamo no chão. Não, Luizão, meu irmão. É o quê, Gabriel? Vamos lá pra dentro? Vamos tentar filmar lá dentro? Eu acho que pode sim. Desce daí, Luizão. Vem pra cá, meu irmão. É porque o meu melhor amigo, Gabriel, meu irmão, tá me chamando. Se não, eu não descia, Maria Cremilda. Ô, Zé, mas eu apoio você ficar em cima, menino. Tudo que você faz é graça. Tem que trabalhar no círculo, que você é um palhaço. Maria Cremilda, agora você pegou pesada em trabalhar no círculo? Eu nunca tinha pensado nisso, ainda não. Ô, Zé, tem que eu ser muito engraçado, menino. Você pode trabalhar no círculo, você tem talento. Eu vou pensar, eu vou pensar nisso, mas eu quero ser um astronauta. Ah, sim, pra ficar lá no meio da lua, né? Lá no meio da lua. É, eu penso lá na lua pra poder ver o que o pessoal tá fazendo lá. Mas talvez eu possa ter me vestido palhaço, ficar lá na lua. Seria bem legal. Eu quero ser um astronauta palhaço. É, eu quero ser um astronauta palhaço. Aê! Gente, vai logo, chega de enrolação, gente. Vocês só ficam aí conversando. Vamos logo, eu quero pedir um moço, um homem ali. Se eu posso gravar, como é que tá lá dentro. Eu quero gravar lá dentro do circo. Já pensou coisa mais linda, gente? Eu quero ver como que é lá dentro. Eu quero gravar tudo. Ô, moço, a gente não pode entrar, não. Gravar lá dentro. Eu tô gravando tudo pro meu canal. Sabe que eu tenho um canal? Mentino, você já foi lá dentro, homem? Você já conversou com o homem, homem? Cadê o negócio? Já gravou? Pode gravar? Como é que funciona? Ô, Suzane. Quem? É comigo? É com você mesmo. Você vai poder entrar ou não vai poder? Então, eu fui lá e perguntei a produção. A produção falou que você não poderia entrar. Ai, que legal! Mas não pode fazer bagunça. E vocês só vão poder entrar aqui nessa parte do circo que já tá montada. Lá pra dentro não pode, Suzane. Ah, mas aí já dá pra me gravar, né, seu Quintino? Eu vou pedir meu pai pra ele trazer a gente quando o circo estiver montado prontinho. Aí sim, aí você vai poder gravar tudo. Suzane, tirar foto com o palhaço também. Gente, que negócio boi esse negócio, tirar foto e tirar retato. Eu também quero tirar retato com o palhaço. É eu que vou tirar. Tá pensando o quê? Se estilha e manda tudo pra minha vó aí, meu vó aí, que eles querem ver. Ô, gente, agora eu fiquei arretada com esse negócio de tirar foto. Anda logo, Luizan Ricardão. Sai da frente, vamos tirar essa foto. O palhaço do meio é de um lado e você do outro. Vamos lá, menino. Tô retada. Sai da minha frente que eu quero tirar essa foto. Eu vou vir lá, gente, uma palacinha lá no meio. Ficou os mais lindos entre os palhaços. Ô, Maria Cremilda, se você não entendeu, o palhaço ainda não chegou, Maria Cremilda. Não tem palhaço hoje. A Suzane só vai filmar lá dentro pra mostrar pro pessoal de casa. O palhaço só no dia que a gente for vir assistir a atração. Ah, é, gente? Mas o circo é a casa do palhaço. É verdade. O circo é a casa do palhaço. Será que tem palhaço lá dentro? Vamos lá ver, então, gente. Vamos lá, gente. Eu tô gravando, eu tô gravando. Sai da frente e eu gritei no homem. Eu tô gravando. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá no maestrgante chamar a Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima, manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo da PoliPot e Suzane. Vou mostrar tudo pra vocês. Fica ligadinho aqui no canal. Mua!